Esse episódio é um episódio especial, um episódio especial, então, é pá, hoje vamos falar um pouco da infidelidade. Não, não. Tu nunca traiste? Já. Nos pensamentos, só. Porque essas que andam com 5, 6 gajos, pra mim não são mulheres. São. Gostas de ser traído? Não, contra, tipo, condenas. Gostas de ser traído? Gostas de ser, nunca fui traído. Ei, calma. Nos últimos tempos, homens estão a se suicidar, Joe. Ei, isso é verdade. Mano, homens estão a se suicidar, você é mulheres. Eu me conheço, eu não perdoaria, caso eu perdoasse, eu ia lhe fazer muitas cheats. Aqui mesmo termina, que é pra não chegarmos nessa fase. Temos que tomar em conta que traição tem doenças. Ah, daí é um ponto interessante. Traição tem doenças. Ei, tô vendo uma mensagem. Então, tá convidado pra ópio. Então, tá convidado. E aí, 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 tá convidado. 30 e tal episódios, Cane Mambo, mesmo do fundo do coração. Esse episódio é um episódio especial, um episódio especial, diferente dos outros episódios. Epá, quase todos os episódios são diferentes, mas esse é muito diferente. E esse episódio sai na última quinta-feira do mês da mulher. Então, charadeada a Angel, que curte o podcast, dê essa dica, porque não teres um episódio só com mulheres? Vocês estão a ter muitos episódios com rappers, com niggas, só. Então, charadeada. E para este episódio, convidei três lindas mulheres para virem a brilhantar aquilo que eu vosso para o teu podcast. Cá comigo está o Icon Kid. Ele vai estar a copilotar esse episódio comigo, porque eu não tenho muito a dizer sobre esse tópico, infidelidade. É, pá. Então, acabei adentrando o tópico. Vamos falar um pouco de um tópico que tem sido muito debatido na town nos últimos tempos, que é a infidelidade. E para esse papo, trouxe aqui três lindas mulheres. Vou começar da pontualidade. Acho que é justo. Tipo, é ordem de chegada. Cláudia, bem-vinda a tu para o teu podcast. Olá, pessoal. Eu sou Cláudia James. Estou aqui para mais uma conversa com o Ricardo. Cláudia é cantora, também dançarina. Vamos deixar o Instagram dela aí. Bem-vindo, doutora Lídia, ao Tu para Tu podcast. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como eu disse... Ah, pode aproximar. Não, não. Pode falar para o microfone. Deixa a lança à vontade. Está bem. Não, obrigado. Assim está bom? Ia, ia. Ok. Para ficar de à vontade, tem para relaxar. Ia, ia. Não, não tem um filipaque aqui. Ia, ia, ia. Bem-vinda, doutora Lídia. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Doutora de verdade. Não é doutora de licenciatura. És médica? Sou médica. Formada? Formada. Qual a especialidade? Não tenho especialidade. É clínica geral. Ah, ok. Bem-vinda. É a primeira vez nas câmeras? Certamente. Não, por acaso não. Mas é sempre assim. Sempre assim como? Assim. Ah, doutora. A doutora é tímida. Muito. Estou brincando, mas fica à vontade. Fica à vontade. Estamos aqui no Tu Pra Tu. É pá, é um papo, na verdade. E a ideia do pod é trazer pessoas diferentes mesmo. Eu também sou muito tímido. Não me vejo assim. Não, de verdade. Sou muito tímido. É pá. Sou tímido. Conseguimos ver. Né? Muito tímido. É Bruno Tart. Yeah. Então, é. Bem-vinda. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda ao Tu Pra Tu Podcast. Concordo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E pronto. Cá estamos nós para mais um episódio do podcast. Uau. E aí? Faz tipo host. Aline é modelo. Então, tá abitado as telas. Também conseguimos ver que tá abitado as telas. Tá muito mais à vontade do que nós. E aí? Então, é pá. Hoje vamos falar um pouco da infidelidade. Primeiro eu queria saber, né? De vocês. Já pode ser na outra ordem. Na outra sequência. É pá. Mas durante o papo sim, dá-se à vontade só para desampar, entrar. Não precisa ter tipo uma sequência assim de quem vai responder. O que leva alguém a trair? Outra sequência! É outra sequência! Ah, ok. Bom, é assim. Para mim, não devia ter o que leva alguém a trair. Porque para mim, não devia... Se tu estás com alguém que tu não te sentes confortável, nem devias estar com essa pessoa. Porque para mim, não tem que existir traição dentro de uma relação. Ou estás numa relação, ou não estás numa relação. Porque se tu és uma pessoa com maturidade e dizes que estás dentro de um relacionamento sério, estás a te comprometer com alguém, porque é que tu vais sair da tua relação para ir trair? Então, para mim, nem devo insistir isso. Nem tem que insistir isso. Traição. Não tem que existir traição. Tu és contra? Sou. 100%. É, 100%. É uma coisa que eu não perdoo. Traição ou não perdoo? Sou incapaz de perdoar. Porque é assim, se tu vais sair, tu estás comigo, tu estás relacionado comigo, tu te comprometeste comigo, como é que tu vais sair da nossa relação e ir ficar com outra pessoa? Estás a ver que já não tem algo, tem alguma coisa a estar incomodar, que já não estás para estar comigo, já não estás a gostar de alguma coisa. Fala comigo. Mas existem recaídas. Recaídas de quê? As pessoas que amam o Maninho, às vezes traem, normalmente. Sim, e porque... Tu podes amar o Maninho, teu namorado, ser fiel, mas chegar um dia, tu tiveres uma recaída. Por quê? Mas é normal. Não. Experiência própria, exatamente. Experiência própria. Experiência própria. Acontece, namorado, às vezes tem, 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 damas. Eu, por exemplo, já tive uma relação assim, uma dama, 100% fielou, agrandava de olhos fechados, tem a ver, nela, tem a ver, mas teve uma recaída, apanhou, apanhou um nigga, talvez, que teve uma lata melhor que a minha, traiu, não terminou comigo, é porque traiu, pô, não, gostava mais de mim, tem a ver, se não terminou comigo, é porque traiu, foi se envolver com outra pessoa. Só de tudo responder as chamadas de alguém, vejo que a pessoa está, está a correr atrás de ti, quer, te quer mesmo como homem, como mulher, tem a ver, isso já é uma traição, pois, então é assim, porquê que nós não podemos evitar essas recaídas? É difícil evitar porque tu estás a gostar dessa pessoa, está a proporcionar. Não, tu não podes evitar, não, corta, corta, no início, corta, veja bem que a pessoa está a vir a tu atrás, a pessoa, não sei o que, corta. A gente acorda no início. O que tu consegues, consegues cortar? Consigo. Consigo. Ô, Marcelo, ô, Marcelo, estou uma distraída, Jô. Bro, 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 faz pra chovar, tá só pra dizer isso aí. É, só olhar, faz pra, silêncio, um coche. Uma cena. Ei, esqueci de apresentar bem a Icon, a Icon é a influência de relacionamento. No FB, o vídeo dele tem mais 500 mil views. 500 mil views. Dá pra ter, dá pra ter. Shout out, Icon. Podem fazer um milhão agora. Shout out aos meus fãs, vocês já sabem, sejam bem-vindos à minha vida. Vamos lá. Quando sair este vídeo tem que chegar a um milhão, atenção. Não, o que bate são justiçao. Não, o que bate são justiçao. Não, o que chega. Não, obrigada, obrigada. As mulheres são as melhores, são as melhores. Tu também és contra a traição? É, mas já aconteceu comigo também. É pá, ultimamente estou a aceitar as coisas como deve ser. Já aceitou, já vamos dizer o quê? Tipo, tu traíres. Não, não. Tu não traias? Nunca traíste? Já. Nos pensamentos só. Claro, mano, estou a assistir aí a Dinastia, vejo aqueles gás, claro, os jovens babam. Tu nunca traíste? Nunca? Já. Ah, ok. Mas tipo, eu também não sabia se eu estava a namorar ou não com a pessoa. Ah, ok. Tipo, não era uma cena séria. Não era uma cena séria. Estava com o relacionamento atual. Claro, o meu relacionamento atual. Já traíste a dor? Não, agora não. Então é uma longa idade, tipo, a Manning Chan. Já, 16 anos, pai, eu estou com essa pessoa. 16 anos? Claro. Então, uma pessoa há 16 anos? Já, desde que eu tinha meus 14. Não. 10, 16. É. Estou com a mesma pessoa, exatamente. Então tem malta... Não porque... Não porque... Não porque... Não, não. Não é possível. Não é possível. Porta essa parte. Vou explicar uma coisa. Vou explicar uma coisa. Mãos conceitos. Mãos conceitos. Sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu queria nele também. Mas no dia que eu lhe encontrei, que eu estou a dizer que foi a traição, que, epa, mas me rascou, que eu acho que nunca vou superar. É, epa, houve uma conversa de que se acontecer de novo esse tipo de situação, mano, me perdeste. Vou virar a tua pior criação. Yeah. Porque ele é que me criou como pessoa, deixa a ver. Teu damo? Yeah. Te criou? Como pessoa. Tipo da banhão ainda criança. Exatamente. 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 Você não precisa dizer o nome. Os que sabem, sabem. Não, não precisa dizer. Até o like quando você chama bruxa, sabe? Doutora, és contra a traição? Claro, quem é a favor de traição? Gostas de ser traído? Não, contra tipo, condenas. Gostas de ser traído? Gostas como nunca fui traído. Ei, olha. Nunca foste traído ou nunca descobriste uma traíso assim? Não, nunca fui traído. Ei, está pesado. Até o estúdio ficou incidível. A gente fica feliz por ti. Porque deste lado eu é o contrário. Olha, olha, eu tenho uma pergunta também. Mil vezes, mano. Não foste traído porque não namoras ou porque a pessoa é muito fiel? Não, isso de uma outra pergunta é para mim num grão. Mas, de uma sério, tu já foste traída? Claro, certamente. Qual foi a tua reação da última vez? Fá a tua vida, seja feliz, rapaz. Ah, terminaste. Eu vou fazer o quê? Então, para ti, traição termina o relacionamento. Não existe aquela cena de perdoar. Se vocês já vêm num relacionamento de muitos anos. Bro, quantas vezes nós perdoamos traição? Não vamos perdoar para sempre. Então, tu perdoaste a última traição porque já vinham te traindo a morning time. Não perdoei a última traição. Ah, então, antes dessa última traição, tu perdoavas. Vai a tua vida, seja feliz. Não que eu perdoava a traição. Atenção. Gostaria de passar. Epá, conversar. Eu sou uma pessoa muito conversadora. Exatamente. Eu gosto de conversar. Se algo está errado, eu vou sentar contigo ou vou conversar contigo. Olha, eu não gosto disto, não gosto daquilo. Para evitarmos até chegar a esse ponto de traição. Mas as traições que eu sofri, eu acho que foram traições muito... Estão a ver quando vocês apanham um gajo que não bate bem na cabeça? Estão a ver quando vocês apanham um gajo que não bate bem na cabeça? Estão a ver quando vocês acham que fazem por gosto. Tipo... Ok, eu acho que idade, maturidade. Quando tu não sabes o que queres, quando tu estás com alguém porque gostas de alguém, mas não vejo o futuro com a pessoa. Exatamente. E tu ficas na vida só, tipo, pá, YOLO, let's live. Eu, por acaso, para começar a aceitar que, epá, tanto faz, epá, é porque eu escolhi a pessoa que eu quero ficar, estás a ver? Então, ela é uma pessoa que me ajuda muito. Ok, foi um dia que eu nem sequer esperava mesmo, porque ele tinha marcado comigo. Acredidas? No mesmo dia, ele tinha marcado comigo, número de, vem lá para a minha casa, vamos enxergar uma cena, não sei o que. Mas antes estava com a minha casa. Eu estava com outra pessoa. Antes ou depois? No mesmo dia. Mas estava com outra pessoa antes? Estava com outra pessoa antes. Esse momento que ele estava a falar comigo, ele estava com outra pessoa. Mas é sempre assim. Sim, ele estava com a tal pessoa. Acredidas que eu saí do Costa do Sol até Alto Maé. Fiquei das 18h até as 22h, à espera de uma pessoa que disse que estava a sair daqui a tempo. Até a cidade. Deu esse tempo a dizer que estava com problema de chapa, não sei o que. Eu fiquei sem carga. A sorte é que tinha uns bradas sentado conosco. Ele emprestou o meu celular, como tem o número dele a decorrer, eu falei com ele. Ei, está já demorado? Por que? Não sei o que. Ele só disse, é para tu chegar. Desligou logo, mandou mensagem para aquele número do meu brada. Tipo, não surta. Porque eu estava parada bem ao lado do portão de casa dele. Eu estava no muro ao lado. E ele estava em cima. Ele estava dentro de casa, com a tal moça. Ele só, mano, é tipo, não surta. Mano, era uma pessoa que eu sempre dizia, mano, onde alguém mexer com tal fulano de X? Onde eu encontrar tal fulano de X com não sei quem? Eu posso matar, eu posso não sei o que, eu posso surtar. Perdi todas as forças. Ficou, tipo, estou a ver Disney Channel. com a casa do Mickey Mouse. Perdi forças mesmo, tipo, ea. Ei, isso é louco. Ele logo chegou, tipo, eu sentado no muro com os brados, que estavam a me ajudar para poder manter em contato, porque eu estava sem carga, né? Ele chegou, tipo, como é que é? A ti? A mim? Ele com a dama ao lado. Ele, como é que é? Ah, fiz esta álbum? Nada. Tipo, foi uma coisa dele sair, e eu não surtar. Está a ver? Eu virei lá sair. Então, ela nem descobriu. Ele chegou até onde eu estava, teve coragem de dizer, como é que é? Ah, então, ela é oficial dele. Era o que eu também já estava, espera, ainda estou chegando lá. Era o que eu estava, achei estranho. Eu, tipo, poxa, eu só disse para ele, eu disse, olha, vai, em frente da moça também, termina o teu assunto, depois vens falar comigo. Quem é a toalha aí, para ouvir esse tipo de coisa? ser dito. Isso não, isso é mentóxico. Como é que é? Não é mentóxico. Não sei, eu, eu em particular, surtaria surtar, óbvio. Claramente. Como é que meu, dá, está chegando com uma outra pessoa, que já estamos juntos há muito tempo, e ainda vê como é, como se fôssemos dois best friends, ou como se fôssemos amigos, fôssemos... Corajoso. Exatamente. Ele, ele, por acaso, estana, estana mesmo, vou fazer o quê? Estana, muito brrr, está chegando, você sabe, esses gajos, que patam a mudar, Então, então, tipo, ele foi acompanhar a pita, os bradas estavam comigo, estavam tipo, poxa, mano, esse gajo, não fez isso com aquela criança? Por acaso, foi isso que disseram, tipo, com aquela criança, deixar esse piteu. eu disse, mano, às vezes nem é piteu, às vezes é cabeça mesmo, da pessoa mesmo, que, sei lá, então, tipo, Isso não foi motivo suficiente para terminar a escravação? Não, sabe por quê? Vou te explicar uma coisa, mano, eu estou a vir desde lá, estás a ver? E eu já tive outros relacionamentos antes dele estar cá, por acaso, antes de eu dizer realmente o que eu queria. não foram 15 anos, tipo, completo, não, tipo, para mim, eu não conto, olha, eu não conto outros relacionamentos que eu tive. Mas acaba de isso aí? Não conto. Epa, tem alguma prova que namoraram comigo? Não contam, por isso que eu conto a ele, porque ele é a pessoa que eu decidi ficar, estás a ver? Que foi preciso ter uma conversa séria depois daquele dia. Estou a dizer que depois daquele dia minha vida mudou, minha relação mudou, agora há mais confiança. O gajo responde melhor. O gajo também, epa, está a ser muito bom nisso, por agajo. Se escolhe, está a ser muito bom nisso. Se faz, faz bem. Sim, pelo menos, a coisa que ele me provou, eu tenho a certeza, quando ele viajou, a chave de casa dele estava comigo. Está a ver? Ele começou a ser, assim, tipo, muito... mas, eu estou amacendo, os homens, não confiem em nós, tipo, 100%, deixa eu dizer, eu não estou falando... ele aconselho, é o conselho, é o conselho, é o conselho. Não, o gajo, o gajo, o gajo, o gajo, o gajo, o gajo, é que ela está levando, mas ninguém conta o fato dele, dele deixar de chave. Não só, não, o que aconteceu lá na viagem? Eu posso, normalmente, o que aconteceu na viagem? Posso dizer, normalmente, as minhas outras damas, exemplo. Exatamente. Eu não estou a falar de mim, baby. Ok, eu assim, eu posso, normalmente, dizer a outras damas, bro, aquela casa, esse mês aqui, está na minha família. Que família, que o que? Enquanto, tu sabe, as outras não sabem. As outras não sabem. Exatamente. Tu a ver, a lugar desse mano, gente de vontade. Eu como mulher, vocês acham que eu não sou? eu penso. Acham mesmo que eu não penso? Só que, eu não deixo esse tipo de pensamento, me levar, tipo, na cabeça, eu quero viver daquilo. Também não posso procurar a imperfeição. Porque eu não posso ser feliz com a pessoa. Olha, ele é artista, eu sou artista. Esteja a ver? Ele é conhecido. Eu também sou. Do meu jeito. Ele também do jeito dele. Se é conhecido, pode falar, irmão. Arcistana. Ok. Tá bem. Ele, é uma pessoa que eu conheço. então eu escolhi, tipo, quero ficar, sabe? Vem? Quero ficar. Quero ficar. eu sei, eu sei, eu sei. Além, ultimamente, na Siri, nós somos amatórios, mas na Siri, pessoas têm estado a dizer que é, quem está agressivo, quem tem estado a treinar, são as manas, estão a dar aulas, aos homens. Concordo, estou a ver a concordância aqui. Eu concordo, mas eu concordo. É, sim, de tantas mulheres, terem levado vários chifres, terem sofrido demais, elas já estão a ser muito vingativas, mas é verdade. É verdade. Estão a ser muito vingativas, as mulheres não estão para brincar, estão mesmo, é cão, queijo, queijo. Então, está assim a haver, realmente, muita, muita traição, muita traição, muitas das vezes, é por vingança, é porque quer pagar pela mesma moeda, não quer se sentir sozinha, sentiu-se muito mal, não sei o que, é difícil perdoar traição. Eu me conheço, eu me conheço, eu não perdoaria, caso eu perdoasse, eu ia lhe fazer muitas cheats. Exatamente. Ele não ia aguentar, ele não ia aguentar, a pedalada, ele não ia aguentar, a minha pedalada, por caso eu descobrisse, e perdoasse, e engolisse aquilo, primeiramente, eu não sou muito socialmente, correto, eu não estou com ele, para mostrar à sociedade, que estamos muito felizes disso. Exatamente. Eu estou com ele, porque eu me sinto bem com ele. Exatamente. Primeiro ponto. Então, onde eu já não estiver bem com ele, acabou. Eu continuo na minha vida, ele vai continuar na vida dele, porque eu não estou para seguir regras da sociedade, eu estou para seguir regras da minha vida, do meu coração, que me faz feliz. Então, agora é isso de, não é socialmente correto que tu deixaste teu marido, não é socialmente correto, socialmente correto, caralho, desculpa, mas eu, quando já não me senti bem com a pessoa, claramente, eu ia de bazar. E não perdoaria essa traição, porque, ele não ia aguentar. Não, não ia, porque eu disse que ia, 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 então é por isso que eu não sou, não sou a favor de traição. Tipo, não, não, porque desde isso, tipo, eu ia fazer cheat, tipo, já, então, é isso que já aconteceu antes. A mulher está assim, agora. Eu já fui traída. E qual foi a tua reação? Surtar. Epa. Eu não culpo a mulher que ele vai buscar para trair. Ah, sim, porque há esse fator também. Há quem culpa a mulher. Atenção, eu nunca vou bater filha de dono porque traiu, porque ela, não, não, não. Não é ela culpada. São cenas, tipo, vamos supor, tu estás com alguém, vocês postam fotos do casamento, as fotos estão no feed do casamento, mas mesmo assim, moças estão a mandar DM para o teu tamo. Mas, e ele? Qual é a reação dele? se pôs o culpas a ele, é porque ela sabe que tu tens... Ela sabe, ela sabe que ele é casado, ok, ele também sabe porque é casado, porque que ele está a pular a cerca? O problema é ele, não é ela. Ele é que te deve lealidade, só outra pessoa. Não, o que é outra pessoa se eu namoro com ele? Sim, aquilo, 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 o homem, tem a ver? Mas se for uma amiga, uma amiga minha, epa, nunca me aconteceu de minha amiga, foda-se já. Mas, 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 atenção, só para vocês verem o que, que o meu, ok. Não, fica à vontade, fica à vontade, só para vocês verem que o meu parceiro atual me respeita muito, teve uma amiga assim que estava, tipo, assim, a se atirar, aquilo, vem para a minha casa, vem conversar, não sei o que, e ela mesma a se atirar, a se entregar de todas as formas, tipo, eu estou aqui, olha para mim, e tu conheces a amiga, vai já, ok. Já estamos assim, já estamos assim, já estamos assim, porque o meu parceiro me respeita, ele, e ele, tipo, disse assim, em frente, em frente de todos, tipo, não traga as mais amigas atiradas para ir para a nossa casa, porque esta cobra, esta vaca, já percebeste, tipo, não, eu fiquei, tipo, então tu confias nele a 100%, eu no meu parceiro confio, eu também, confio, eu confio, eu nunca recebi, eu estou com ele já há 4 anos, estou com ele, a viver com ele, não estou com ele, eu vivo com ele há 4 anos, e temos uma relação muito amigável, onde somos muito amigos, muito amigos mesmo, onde não precisamos de nos esconder, absolutamente nada, e para mim, relação é a base da amizade, onde acaba aquela amizade, acabou o relacionamento, exatamente, então, onde eu deixar de ser amiga dele, é que eu já, já não estou a gostar dele, já não estou com ele, já não há nada, já não se passa, então, se nós estamos juntos, até hoje, é por causa da nossa amizade, é por causa da nossa confiança, porque, olha, eu estou aqui há 2 meses, sozinha, ele está em Portugal, eu estou aqui em Moçambique, há 2 meses sozinha, então, 2 meses, quando recebes um DM, o que é que é? Fica na minha casa, não há DMs, não há DMs, não há DMs, não há DMs, pessoal, mandem os screenshots, mandem, 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 que me atire, não, que me atire a primeira pedra, foi dela, não, não conheço mais pela história, não, pela história, ei, ela está dizendo que, eu posso concordar, não, pode ser mal no marketing, que me atire a primeira pedra, a pessoa que disser, ela já, não, não acontece, não, não acontece, mas muito cuidado com isso, porque, as pessoas vão estar, ah, ok, né, já apareceram essas pessoas, já apareceram essas pessoas, ah, ok, então, ela pensa que é mais que quem, que não tem mais que quem, não é sobre o seu dinheiro, porque não preciso, não é, não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o seu dinheiro, eu também volto a falar aqui, porque, eu não preciso, eu não preciso, eu também tenho uma coisa, para encaixar a filha ali, tem uma coisa, olha, eu posso ser sexy, nas minhas redes sociais, eu falo, porque, para quem me conhece, sabe, eu tenho esse problema, não é problema, eu gosto, gosto de mim, amor próprio, mas, se eu estou com a pessoa, que eu estou, e ela, essa pessoa me respeita, mano, não tem ninguém, que vai me mandar mensagem, aqui agora, depois de vir, eu ir a correr, porque eu amo meu namorado, mano, eu aprendi muito com ele, não, 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 aprendi, mano, se eu sou bad, eu sou bad dele, mano, que outros moram, a dentária, a dentária, a dentária, a dentária, a dentária, o que acha? Os dois, não, 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 não achas que as mulheres, estão atrás de mais atualmente, não, eu não acho, o que eu acho, é que a mulher sabe fazer bem, só, e dá por igual, e dá por igual, eu posso dizer uma coisa, é assim, vocês têm percebido nos últimos dias, aliás, nos últimos tempos, homens estão se suicidando, Joe, bro, homens estão se suicidando, você e mulheres, estão aí, homens estão se colocando combustível, estão se atrando a ponta, bro, para com isso, tivemos episódios recentes, eu sei, eu sabia que você ia falar disso, uau, eu sei, você e mulheres estão atraindo, agora eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta, espera, eu tenho uma pergunta, agora de tu para tu, de tu para tu, tenho uma pergunta, ok, ask me, então, esse gajo vai me trair, eu vou pegar corda, vou mamarar, essa pessoa, quando morrer, essa pessoa vai ficar com ele, porque que nós homens nos matamos, então, porque que vocês fazem isso, é porque nós vos amamos, wait, wait a second, wait a second, ok, isso é porque, traição de homem para mulher, quer dizer, de homem para uma mulher, é normal, agora para uma mulher, para um homem, mas não é normal, não é normal, não é normal, é anormal, nossos cotas no time, não tinham malta 6 mulheres, não, 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 nós temos 80 e tal, 70 e tal, nossos cotas tinham malta, 6 mulheres, 16 filhos com mulheres diferentes, agora, você ser meu namorado, você dizer que ele me trair, não, estou a dizer, você dizer que ele me trair, ou porque tem um tal de fulano, você acham mesmo que eu vou pegar até que se me matar, você, estou a falar contigo, tu para tu, não é? Já, de tu para tu, hoje estamos aqui, vocês, mulheres, mulheres traem mais hoje em dia, homens também, eu não acho que, homens traem mais mulheres, hoje em dia, hoje em dia, mulheres estão traem maneiras, opinião, é assim, a mulher quando trai, trai bem, mulher sabe trair, trai bem, e doem mais, depois tem uma coisa, eu não trairia, é assim, traição de mulher doi, porque você nunca vai apanhar, sem ainda te dizer, é que traição de mulher, já me envolve sobre traição, a mulher trai por sentimento, exatamente, ela começa já a se apaixonar, por aquela tensão, carinho, porque a traição, eu ainda entendo um bocadinho o homem, desculpa vocês, mas eu ainda entendo, porque o homem tem, um espírito animalesco, o homem, consegue te trair, e se arrepender amanhã, tipo, que é isso que eu fiz, porque ele te ama de verdade, e ele jamais faria isso, olha, mulher é diferente, mulher não tem esse espírito animalesco, mulher, se te trai, ela, já planeou, já sabe como vai trair, já caiu nas armadilhas, do outro, já está a buscar sentimentos, já começou a gostar mais da outra pessoa, já começou, então, ela quando te trai, já é porque, por mais que lhe deixes, já não vai lhe tu ir assentando, porque ela já está apaixonada por aquilo, e ele precisa de trair, e se for já ver, ela não consegue esconder traição, não consegue, mulher não é muito boa esconder traição, porque, ela, tu chega esperto, ela já, já tem muitos nomes toques, já tem, eu estou a falar de mulheres, não de bandidas, ela tem um ponto, e também tem bandidas, existem mulheres, existem bandidas, existem bandidas, existem, por isso é que dizem, que o game está agressivo, as bandidas, as bandidas, estão lá fora, espera mesmo, não sacana qualquer, eu não estou a falar de bandidas, porque, quando o tema for bandidas, o tema é outro, hoje, é traição, de mulheres para homens, estamos a falar de homens, e mulheres, porque, essas que andam com 5, 6 gajos, para mim, não são mulheres, exatamente, não, concordo, não, não são mulheres, que mulher é essa? Talvez uma mulher, que gosta de muitos homens, que mulher gosta de uma mulher, que gosta de muitos homens? E atenção, eu não sou, eu não sou, tipo, não sou contra, joystick, vai, tá já aí, I got the game, na mão, tá já jogar, de repente, tá já entrando, um Mortal Kombat, de repente é Fifa, olha, deixou claro, existem mulheres, existem bandidas, exatamente, então, é assim, aquelas lá fora, não estão para, eu também não defendo muito, socialmente correto, não estou nessa linhagem, porque eu não sou, socialmente correta, né, não sou, não sou socialmente correta, não sou, não faço as coisas, para agradar a sociedade, não sou socialmente correta, não namoro com alguém, da minha idade, já é incorreto, sim, 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 sei lá o que, não sou socialmente correta, já estamos a falar, de relacionamento, com pessoas mais velhas, já estão a mudar de tema, já, não, voltas para onde tu, para tu, já, isso é um outro papo, é um papo para outro dia, então, o papo de hoje é, é traição mesmo, é infidelidade, e essas pessoas, para mim, mano, amor doi, vai, querendo como não, amor doi, seja por, muitos mimos, não ter, mas, ou vou dizer uma coisa, vou deixar ficar uma coisa, vossos bons dias, são importantes, e boa noite, e boa noite, não faltem com isso, não faltem, bom dia, boa noite, não faltem com isso, às vezes, você pode pensar, essa talvez é uma bad, está não sei onde, está pousando, não sei como, as bad são as que mais precisam, de carinho, por isso que são sempre, damas de um só gajo, o que, bad? bad não são bandidas? nada de bad bitch, bad girl, nada de bad bitch, tem diferença, explica ela, explica ela, são bad, bad, são pessoas, que é pá, que já, já, para mim, como eu levo, do meu estado, são pessoas que tem amor próprio, que já caíram, levantaram, mas também que se vê como mulher, estás a ver? não só porque, vou usar uma roupa, com touch my bum, vou tirar uma foto assim, porque, ah, estou a comparar com o cara do B, bad tem significado, tem bad bitch, e bad girl, ok, muito interessante, doutora, estás muito quieta, tenho uma pergunta para si, estou a gostar de ouvir aqui, as opiniões, tenho uma pergunta para si, vamos supor, estás numa, estás numa relação, estás num relacionamento, teu parceiro descobre, que tu lhe traíste, o que tu esperas dele? tenho que esperar alguma coisa, tipo, ias esperar ele, perdoar-te, ou ele, apai, ele abandonar-te? primeiramente, eu não ia trair, nunca? eu já traí, as, crianças, elas não me deram, quando você não sabe, aqueles namorinhos, aqueles não sei o que, mas é verdade, tipo, antigamente, coisas de não sei o que, mas atualmente, there's no need, eu acho que, tipo, se o meu namorado, um exemplo, não me dá aquilo, que eu quero que ele me dê, quando já chega essa fase, e eu sinto a conversa, e mesmo assim, ele não continua, é a primeira vez, eu dizer aqui, papá, se tu não estás aqui, para, fazer poste, não, não, se tu não estás aqui, para me fazer bem, né, se tu não estás aqui, para ser meu amigo, meu, meu companheiro, tudo, tudo, se tu não estás aqui, para isso, relação aqui mesmo, termina, que é para não chegamos, nessa fase, temos que tomar em conta, que traição tem doenças, ah, daí um ponto interessante, traição tem doenças, traição tem doenças, claramente, tu não vai, mas espera, traição protegida também, mano, é traição, tudo é traição, não, não estou falando, do aspecto de doenças, já, vamos lá supor, está já fazer, está já manter, relações sexuais protegidas, está já beijar, quem disse que não existe, herpes bocal, labial, isso mesmo, quem disse que não existe, mas não tem aqui na Cira, quem disse que não, e quem disse que não, tem sim, tem sim, quando os irmãos vêem, os amigos com borbulhinhas, não sabem o que está acontecendo, dor de cabeça, cuidado, eu estava com dor de cabeça, e saíam umas borbulhas, é cena, é cena, é, se eu estava, como crescer, com o que, com o que, trai com a internet, não, não vós tu, do outro lado, do outro time, Ramon, vamos conversar, mas já, tem doença, então herpes, tem doença, não só herpes, como tu sabes, temos que atender, e considerar, que nós não estamos a falar, apenas de doenças, sexuais, estamos a falar, de doenças, psicológicas, também, para tu extrair, o que é que te leva, até lá, o que é que, o que é que está na tua cabeça, da mesma maneira que havia dito, que as pessoas estão se a matar, por causa de traição, a doença está a vir, onde é que está a vir, onde é que está a vir, por que é que vamos deixar, o nosso atual breiter com ele, o que é que ele tem, o que é que ele traz, vocês, fala sério, eu, meu damo, não posso trair, não pode, tem damo agora, tenho, venha quem vier, dou a quem doer, esquecer, meu damo, pode me tentar, me tente, é mano, eu estou aqui, já sou combatente, já sou soldada, já sou muito, não, só por um motivo, eu conto muito, a imagem do meu parceiro, para a sociedade também, respeito, respeito, eu não posso sair na rua, com o meu damo, todo mundo olhar para o gajo, tipo, é aquele gajo, é como de chifra, e aí, apanhar a bebe, para fazer TikTok, com outro galo, é, ou está com os amigos, de repente, essa gajo é tua dama, envelar isso aqui, ah, não, não, isso não, isso não, mas o que achas, tipo, o que acham, tipo, acham que as mulheres, quando estão no relacionamento, devem, tipo, manter, um certo posicionamento, nas redes sociais, tipo, não exibir-se, de certa forma, ou, é, sim, isso já estamos aí, para o socialmente correto, estamos a falar daqueles relacionamentos, com aqueles machanganas, que, não podes, não podes, não podes, é isso que eu queria, não, porque, não, porque, há homens, que podem dizer, que isso já, cria infidelidade, porque, não tem nada a ver, é, meu namorado, dou graças a Deus, nós não somos responsáveis, por aquilo que as pessoas, mandam para nós, não somos responsáveis, por nada disso, somos responsáveis, pela resposta, Exatamente, meu namorado, também, não vê estresse, nessas cenas, já tu postas, eu posto, tu sabes disso, normalmente, mas eu sozinha, sei na minha cabeça, de quem eu pertenço, de quem eu escolhi ficar, mano, é, muito prejequeiro, você pode responder bem as cenas, antes de começar, o pod, não estava assim, é, e, ricardo, antes de começar, o pod, não estava assim, então, vamos focar, ricardo, não me confiei, não me confio, não, não, e aí, eu tenho uma pergunta, minha só, não é sobre você, é sobre, é sobre, para vocês todas, tipo a sociedade, é que estás olhando muito, para mim, para colega, não, vocês estão representando, a sociedade aqui, a sociedade feminina, atenção, feminina, 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 não dá para falar de bandido, eu tenho uma fala de mulheres, não é isso? Está bem, espera, vamos lá então, pôr as coisas muito claras, se falamos alguma coisa, vocês discordam, né, somos pessoas diferentes, cada um é cada qual, com sua opinião, opinião, por isso que é um podcast, mano, vocês acham que, que, homem, já estou a falar na vossa opinião, né, homem pode perdoar a traição, um homem, pode perdoar a traição, tem uma pergunta, está bem, desculpa, homem, também, desculpa, eu sei que não sou rádio, ok, deixa eu implementar mais uma coisa, homem que não te trai, e tu trais a ele, vocês acham que, homem pode perdoar a traição, é, homem pode perdoar a traição, sim ou não? Sim, pode, por quê? porque, ele primeiro, antes de, querer julgar, tem que saber, qual foi o motivo, que levou a trair, e como é que está a relação, está já a perceber? Por que, que essa pessoa, chegou a fazer isso, e os motivos, que lhe trouxe a fazer isso, se a pessoa fez, por livre, respondeu a vontade, ou que não teve, não teve nem motivo, para trair, claro, que ele pode, até não perdoar, apagar o número, agora, se houve motivo, para trair, alguma coisa, que ele estava a falhar, claramente, ok, vamos supor, que tu me traíste, deixa eu ver, aliás, eu te traí, e tu me perdoaste, nesse caso, ela falou até aqui, então, eu te traí, e tu me perdoaste, continuamos, seis meses depois, tu vem me trair, espera, tu me traíste, e tu me perdoaste, passou, voltamos à nossa vida normal, depois você me traiu, depois de seis meses, não, depois de seis meses, eu descubro, uma traição de tu, com uns dois meses, depois de quatro meses, eu te traí, ela me traiu, sim, mas vou te explicar uma coisa, que eu devo perdoar, como homem, não, sabe por quê? porque nós estamos a viver, de casa se faz, casa se paga, está a ver? se você me traiu, primeira vez, e eu não gostei, não tem porquê, que eu voltar a querer, fazer isso no futuro, para tentar ver, se ficamos quito, não bate, não bate, existe essa questão de vingança, não bate, então, porquê que eu vou ficar contigo, se eu quero me vingar, não é mais fácil, eu te deixar, mas a Lini deu um exemplo, a Lini deu um exemplo, exatamente, sim, não, ela deu um exemplo, epa, ela pode se aceitar, mas para vingar, e vingar muito bem, sim, vai depender do motivo, que fez a pessoa trair, se você não me fez nada, e eu sei que você está me traindo, como alguma coisa, claro que eu vou te elaborar, viram tipo Thomas Shelby, ou prison break, mesmo a fazer planos, contigo, e não vai ser com uma pessoa, abaixo de ti, então, vocês as três, se consideram de pessoas, 100% fiéis, é isso, é isso, teve 100% mesmo, quem vai dizer, que é 100% fiel, aí, epa, eu, eu também, eu também, vocês não assistem, eu sou, 100%, eu sou, quais são os limites, de traição e de fidelidade, só tu responderes, só tu responderes, um DM de alguém, que tu percebes, que essa pessoa, quer algo mais, que amizade, já é uma traição, esse tipo de pessoa, se você não tem, pode abrir o DM, pode abrir o DM, estamos a pedir abrir, se não, pode abrir, a vontade, não tem nada, não tem nada, não tem nada, uma pessoa 100%, eu sou, eu sou, eu sou, fisicamente, psicologicamente, tudo, 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 clean, também, estamos clean, clean, todo, todo, tudo, Vamos para o IG, o IG é melhor. O que acontece no filtro? Pode vir no Instagram. Tem loja das delas. É isso, eu estou vendo. Então, tá convidado para o Opium. Opium. Ignorou e foi ontem. Ignorei. Mas está cheio de mulheres aí que estão agramando. Os homens estão a ser ignorados. Não, é que pra que ver tipo... Tem arquivado. Nada, arquivado é arquivado. Não, mas está clean. Obrigado. Além disso que é 100% solteira. Desfiel. Desculpa, não é solteira. A gente ouviu aqui e deixou muito bem claro. Ela está fora do mercado. Não, eu estava a dizer. Está no mercado português. Sim. Está no mercado português. Não, vocês já estão me vendo. Desculpa. Não, não tenho algo. Há pessoas muito grunhas. Há pessoas muito grunhas. Malta, não podes ir. Por exemplo, eu estou a seguir com uma vida de moda agora. Né? Apareço em muitas telas. Vou sempre a convites de televisão. Há homens que podiam proibir. Não, não tocar nas câmeras. E não sei o quê. Não, eu... É verdade. Porque até meu namorado escolhe roupa que eu tenho que usar. Não. Olha. Não é errado para ti. Tu, antes de estares comigo, eu já tinha a minha vida. Exatamente. Por que é que vai parar? Eu não vou deixar de ser quem eu sou porque tu apareceste. Nós vamos entrar em concordância. Se estivermos os dois de acordo com a vida que queremos levar os dois, vamos estar juntos. Caso não, não precisamos. Mas eu não vou deixar de ser. Mulheres... Não, são mulheres que sabem o que querem. Mulher com os pés no chão. É, sim. Mulheres... Mas um... Jersey. J temu. Whichken tem aqui ser influência de relacionamentos. Também. Eu já falo com a dama dez vezes por dia. Gosto. Mas um... Marcelo tem que ser uma machucionada. Mais um relacionamento é a distância. /. Do que vocês acham sobre isso? É outro top. Isso é outro assunto. O tempo que tinha distância mesmo? O tempo que tinha , nem mesmo? É, mas ele não nega então. Ei... As distâncias são xílias. Ei mano, tempo que tava distância... Ai mano... Ei... Não houve esse eulho. se tu vai a um relacionamento e epa se tu entras se tu entras num relacionamento não tem certas cenas que tu tens de deixar de fazer é por isso que eu estava a dizer que temos que entrar os dois em concordância não é só estar em um relacionamento é para tu estar num relacionamento sério estamos num relacionamento sério vocês tem que entrar em concordâncias há coisas que ele fazia quando estava solteira que já não pode fazer quando está comprometido há coisas que eu fazia quando estava solteira que já não posso fazer quando estou comprometida eu por exemplo gostava muito de festas sem sentido antes de estar no meu relacionamento a partir do momento que eu entre na minha relação eu evito o máximo possível eu respeito a minha relação quando eu vou a festa um pouco com ele quando nós saímos, saímos juntos quando viajamos, viajamos juntos quando fazemos as coisas juntas tentamos fazer as coisas juntos o máximo possível que é para não entrarmos assim em desacordos entrarmos assim em provocações porque claro, se tu me voltares eu estou há 4 anos a ver maritalmente e meu marido nunca me voltou às 4 da manhã ao dia seguinte nunca meu marido nunca me disse eu estou a ir ver jogo com meus amigos eu às vezes digo não, vai ele diz não, vamos juntos eu não, eu não quero ir é amizade é amizade é amizade e são poucas pessoas que conseguem ser assim são poucas pessoas que conseguem ser assim é por isso que eu digo eu não abri a mão do meu relacionamento por nada também não me falta nada nem vou ter o dinheiro nem vou ter o dinheiro nem vou ter o dinheiro é tempo de receber propostas é tempo de receber propostas valeu Jardim porque muitos homens muitos homens tentam te pacarar com dinheiro tentam te anunciar tentam mostrar que eles têm um range rover eu ando de uma de max não preciso tentam mostrar não sei o que tentam mostrar não sei o que mas sabes o que vai acontecer contigo agora vão te procurar com os olhos agora também não quero não vou aceitar não vou aceitar eu não quero uma cena uma cena você pode me dar um pouco a hora uma cena é uma cena que tenho estado de ouvir acho que é uma nova estatística ela vai bater papo com uma moça ela disse tipo 80% dos casos de traição em Maputo provém de dinheiro com a lição tipo disso que estavas a falar de aliciar o que tens a dizer? epa graças a Deus não, não podes não falar por si tipo olha para a sociedade sabe o que? viver de aparência nós mulheres estamos a nos perder muito desculpa eu sei que muitas vão nos julgar não, fica à vontade não deixem elas eu não tenho a certeza logo DJ dá a falar esse tipo de coisa depois quando atirarem nos pedras lá fora vamos atirar pedras mas eu vou dizer mano viver de aparência eu falo disso porque tem mulheres que só não participar no Wheel of Summer assim porque não tem condições de estar por causa de querer exibir ou querer curtir uma coisa ou querer mostrar para as outras mulheres outras amigas que estão a viver goodezas good vibe é duro deixa a ver mexe em sopa deixa a ver então tipo acabamos por estragar acabamos por estragar a imagem sim a imagem tais a ver que o homem logo foi dinheiro em primeiro lugar porque nós já mostramos nas redes sociais o que realmente queremos exatamente tais a perceber tem certos tiktokers certos memes que falam de dinheiro se é uma mulher que não é do game que não é da praça vai fazer um vídeo a dizer homem que é homem tem que pagar tá de fulano de xixi pra estar comigo a mulher mulher que é mulher é aquela que pede camarão no restaurante essa mulher tá querendo o que? nunca vi esse negócio esse tipo de mulher tá se por a venda querendo como não então concordas tem muitos casos de traição exatamente porque é viver coisas que ainda não estão nos limites lifestyle exatamente minha mãe sempre diz tipo não faça aquilo que não estiver no teu alcance estás a ver? outros casos é minha mãe às vezes estávamos a falar disso no episódio passado com DJ Dilton às vezes tu estás a ver uma cena e falando foi pra Cape Town também queres ir mas os possíveis através do Nigel eu nem vou falar nomes mas eu já vi histórias histórias de amizade histórias de amizades que ficam com depressão só porque não foram curtir uma cena que aconteceu mano ou porque faltou uma festa o que é que a mulher leva? você tem um brada que sempre está a dizer vem lá tomar sorvete vamos lá sair vê uma bolsa que combina contigo que 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 é o best que está a entrar assim mas tem uma cena também vocês mulheres nunca vão querer estar com um gajo que não consegue suprir as necessidades básicas tipo eu estou a falar tem bro é óbvio of course deixa eu dizer deixa eu dizer você 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 deixa eu ficar é que eu vou responder eu também deixa eu terminar deixa eu terminar depois eu vou responder depois eu vou responder depois eu vou responder então bro você está a crescer não é isso exatamente se calhar você está a estudar ou você está a empreender porém que não crescemos juntos você está a empreender você está a crescer você está a bater fim de todo 29 30 teu namorado ainda está a tentar vender uma cena que ele está a 5 paus teu cabelo são 20 milimitais está a ver teu cabelo você precisa de cabelo em cada 2, 2 meses vamos responder vamos responder vamos responder então teu namorado só consegue comprar esse cabelo que tu queres em 6 meses tu queres em 1 mês 2 meses 2 meses 2 meses queres esse cabelo está a ver e tu amas teu boy tu amas mas nem teu namorado mas ele não tem condições para fazer aquela cena então tu está a ver que está a crescer teu namorado não está a evoluir está a ver teu namorado não está a evoluir não está a crescer tipo ao mesmo ritmo que a sociedade tipo outros homens na sociedade estão a crescer está a ver então eu tenho uma pergunta o love está ali o love não é tudo deixa eu dizer deixa eu dizer algo deixa eu dizer algo eu quero ouvir essa pergunta deixa eu dizer algo então a pergunta a pergunta é assim faz sentido tu continuares com um broke nigga tu perceberes que ele bro está quando mais o tempo passa tu estás a ter um pensamento mais mais big ele está a ficar retardado bro ele está a pensar que tu estás a pedir 20 mil ele está a pedir muito dinheiro posso fazer uma pergunta não ok para responder essa é a pergunta faz sentido quando nós com um broke esse nigga e com o time está bem eu vou ficar com um gajo que pensa pequeno eu sendo uma pessoa que pensa alto ele quer ele quer te proporcionar a cena mas ele não consegue as condições de nós a realidade está bem então tem uma está bem eu quero falar ok está abrindo empresas estão validos e eu acredito nele nesse caso e eu tenho esperança eu vou continuar com ele mano quando eu acreditar nele antes de perder ele me conheceu não me conheceu eu usando o cabelo eu não dependo dele tenho pai tenho mãe tenho família porque eu vou depender dele se calhar eu te conheci assim como tu és hoje eu vou ser assim família se tu hoje no rodamos lá vamos lá exatamente mas vamos negar um ponto número um ponto número um você quer namorado quer ATM exatamente quer empresa quer o que exatamente ponto número um é isso é quando tu entras numa relação entras numa relação pelo dinheiro pelo que tu fez pela pessoa então os damos não devem dar mesada não devem dar nada é estou a falar estou a falar depois dela eu quero responder sim a pergunta foi o que foi tu podes continuar com uma pessoa que não consegue te proporcionar o que tu queres atenção não foi isso que disseste não foi não para lá isso ele falou isso depois explicou sim a base é essa um broke nigger é tipo alguém que não consegue proporcionar a vida que queres mas eles outros é muito calão gira broke nigger não eu disse uma pessoa que não está a pensar da mesma maneira que tu não se tu ainda desce eu vou refazer a pergunta tu podes continuar com uma pessoa que não consegue te proporcionar o que tu queres vou te responder as duas responde as duas melhor ponto número um eu tenho eu tenho mãos tenho pés não sou inválida eu sou estudada exato é isso aqui não é estudada mas está estudada e consegue estar Moçambique trabalho está difícil ok está mas estamos aqui a empreender eu vendo frangos quem me vê assim não vê que eu vendo frangos eu não sei para fazer bito tu me conheces para fazer isso mas eu vendo ananás por exemplo eu não é tudo que eu tenho que ligar para o meu namorado amor eu preciso de eu vou lá eu posso dizer uma coisa não 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 é obrigado não é obrigado isso não é obrigado isso cabe ok deixa eu não falar se você quer fazer você é namorado eu sou obrigado eu sou obrigado 100% obrigado a proporcionar alguma coisa a minha dama isso é um facto desde os anos lá atrás nós homens é que por mais que tu recebas mais que eu no teu job wait a second wait a second deixa eu falar deixa eu falar por mais que tu ganhes mais dinheiro por mais que tu ganhes 100 mil metros por mês eu ganhei 20 mil metros por mês eu sou obrigado a te proporcionar algo tu não vais me contar nada se eu não te proporcionar nada isso é um fato eu vou começar das questões passadas é assim 50-50 é muito importante exatamente equilíbrio amor e dinheiro quando tu me conheces é assim tu não vais estacionar teu carro aliás tu não vais ver-me né eu estou num num investimento né onde eu conheço meu parceiro me conheceu eu a trabalhar exatamente quando ele me conheceu eu trabalhava e eu já me proporcionava o que eu quisesse já me dava a vida que eu quero ok o que que tens para me dar para agregar o que que tens para agregar agora é 50-50 não amor não é tudo eu não vou eu não vou te amar com fome exatamente esquece 50-50 é necessário imagina que eu termino com meu namorado que ele já me dava que ele já me dá absolutamente tudo e eu vou namorar com o Ricardo do Cristal não 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 eu vou eu vou 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 tá bem vou namorar vou namorar vou namorar com qualquer um vou namorar vai namorar com o Guideon sim tá bem vou namorar com seja lá quem quiser Ricardo não Ricardo tá preparado tá bem vou namorar com alguém que que está a começar a vida está a começar a vida de zero eu já estou habituada a um outro nível de vida eu já estou habituada a 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 já estou habituada a comprar meus cabelos a fazer meus negócios não sei o que e e a pessoa está a começar de zero literalmente está a começar de zero e gostou de mim eu também gostei dele não vai dar 50-50 eu já estou no outro level claramente eu tenho que encontrar alguém que já está mais ou menos ao meu level exatamente para agregar alguma coisa para agregar alguma coisa eu não vou ficar com alguém desculpa já não já não vou conseguir eu também vou sofrer muito autoestima não sei o que existem níveis existem níveis pela primeira vez existem níveis para mim existem níveis são pessoas totalmente diferentes elas não se conheciam antes de hoje então para mim existem níveis sim porque tu não vai namorar com um mudeiro de chapa enquanto você está habituada a chegar em casa com teu próprio carro e ter andar teu próprio carro mas o que a Lídia disse a doutora Lídia disse é que ela pode sim namorar com um mudeiro com um mudeiro eu não disse vou namorar com um mudeiro mas é assim ela explicou é assim é assim cada um é cada um estão a curtir o poste chá-la claro claro tudo para tu cada um é cada um ela tem um pensamento de vida diferente da minha eu não me permitiria passar por essas situações porque eu já consegui evoluir já estou a fazer meus negócios não é like start estou a conseguir tipo me gerir eu não vou namorar com um boy que 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 não vai conseguir não vai conseguir ei até as assombranças estão a começar então epa é para mim tem que ser 50-50 amor dinheiro equilíbrio se tu for já perceber onde começa a haver falta de dinheiro no relacionamento já começa a haver discussões começa a haver discussões o relacionamento o dinheiro traz discussão para casa onde ele já não consegue me comprar isto e aquilo já começa a haver discussão onde ele também já fica estressado porque ele também já não está a conseguir proporcionar isso à sua dama ele também já sente menos jovem porque tua dama também já tem negócios vende cabelos de 50 paus epa e não sei o que e ele ele não está a conseguir já para proporcionar eu já estou a ir para a loja sozinha já não do perdo ele também sente-se menos jovem eu acho que eu sou é por isso que nós não podemos eu não poderia conseguir namorar com um baby que já começa a porque imagina lá eu quero me proporcionar altas cenas que ele sabe que não consegue ele também começa já a se sentir menos homem começa já a se sentir menos não sei o que chega até até o fideiro chega até o fideiro ele já o iphone estraga já tem que meter um exatamente mulher tem que parar com isso de fazer namorar com um casadelo banco tem que ter equilíbrio o que eu estava a dizer quando eu disse que eu não tenho pelo menos eu eu trabalho sou estudada e tudo mais como ela é como ela nós fazemos o nosso dinheiro vamos lá dizer que nós recebemos uns 50 mil por mês eu estou aqui eu disse que estou desempregada a gente não empreguem por favor podem começar a empregar então isso não quer dizer que tu tens que estar com alguém que não tem cabeça de evolução exatamente é o que eu disse para o P.I.com não quer dizer que eu ia de namorar com uma pessoa que está vindo de fioce na rua e não quer evoluir evoluir é por isso que eu estou a dizer hoje com o fioce dele eu não consegui fazer 10 mil por dia porque não tem vamos lá supor não tem material suficiente de fazer fioces suficientes para fazer 10 mil por dia eu como namorada dele não tem estresse está aqui vamos lá vamos lá nós vamos chegar lá frente mas já vão participar naquilo que for possível eu vou ficar feliz com o meu namorado que recebe 10 mil medicais vir com uma rosa para casa que é taxista tem que trazer a icone para fazer o que eu queria dizer para ti é assim nem todas as mulheres querem é porque eu estou séria agora nem todas as mulheres querem me exar às vezes um simples não é obrigação agrado um presente está já a perceber por exemplo eu não faço não faço dinheiro no meu namorado tenho vergonha de fazer isso para o meu namorado estou a falar porque é algo sério eu tenho vergonha até eu posso estar aflita eu saber que aqui meu namorado tem dinheiro mas eu chegar eu vou dizer amor só pedindo não sei o que é um peso que eu tenho porque eu já habituei estando nessa relação a ter minhas coisas sozinha está já a ver e eu aceito menos que apresente essas coisas isso claramente é uma coisa é uma coisa agora cobrar agora taxa você tem que não obrigar exatamente 50-50 50-50 tem que ser 50-50 para todas as mulheres esses dois estão a vir logo tem que escolher tem que escolher assim olha para todas não parece que vão bater para o outro é assim o homem vocês estão a falar sobre dinheiro aqui condições o homem pode dar dinheiro satisfação sexual respeito fidelidade ainda assim vocês traírem com um bloco não é direcionado a vocês diretamente mas vocês tem amigas vocês sabem vocês conseguem ver vocês estão a representar muitas mulheres aqui ok eu vou dar a Alina espera lá a Alina começar a responder ela dá respostas claras estudadas já vimos muitas mulheres que têm namorados full da moeda full de tapas traírem com um broke ass tipo Alina e tem um gajo que confere 20 mil metais e um gajo que confere 10 mil metais tá falhar algo eu disse satisfação sexual exatamente isso importa deixa a Alina vamos responder assim vamos lá a Alina começa é assim mulher que é mulher que está no posicionamento de mulher não vai te trair exatamente com essas qualidades mulher mulher vamos falar bem agora as mulheres que são que para elas nada é suficiente as muito ambiciosas já que estamos a falar de todas estamos a falar de uma mulher que tem uma ambição muito grande ainda podem fazer isso porque a missão por um broke que não consegue proporcionar condições tá bem a vida não é só condições não é só o bem bom é assim sempre há um motivo exatamente para cada ação há uma reação então nós homens nunca vamos saber o que vocês querem então não é vocês homens nunca vão saber o que vocês querem não é isso é assim irmão existem é primo é primo existem diferentes casos existem diferentes casos tem aquelas mulheres que não se sentem saciadas exatamente sexualmente por exemplo tem aquelas mulheres que não se sentem saciadas tem aquelas mulheres que tu não és suficiente tu podes és senhora tu podes dar dinheiro podes dar atenção podes dar amor podes dar carinho não é suficiente para ela porque ela ainda não se sente saciada ainda se sente mais mais quer se sentir mais mulher é aí onde já vai ter com o Ricardo também já vai ter contigo que é José Ninguém já vai ter contigo porque ainda ainda não está satisfeita ainda não está satisfeita e onde assim não vai estar a Linda vai falar uma coisa não porque ainda não está satisfeita agora tem aquelas mulheres que tu podes ter muito dinheiro muito dinheiro podes lhe proporcionar tudo Luiz Vuitton tudo mas chegar a outra parte que tu que ela ela que tu já não consegues lhe satisfazer exatamente e aí onde ela já diz esse é o motivo de eu te trair porque epá tu me das dinheiro das tudo mas epá descobres a traição epá tu já me das dinheiro tu já me das tudo não me falta nada é verdade mas a parte sexual é ta falhar é isso e eu gosto muito de ti mas eu saio de casa vou te trair por causa desta parte e aquilo não tem solução não tem você tem que ir mesmo na farmácia é assim é assim ela 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 é médica não tem nada a ver não tem nada a ver na farmácia não isso não tem nada a ver ela é médica eu também estou a fazer medicina estou a fazer todos os cursos estou a fazer gestão de empresas estou a fazer medicina eu já fiz vários estágios na medicina é assim não tem nada a ver com grande pequeno não tem nada a ver não tem nada a ver também não importa não tem nada a ver é assim não tem nada não tem nada Ricardo sabe para fazer Ricardo o sangue tem que bater saiba fazer o sangue tem que bater o sangue quando bate quando epa eu posso ficar com ele e o sangue não bater na primeira vez não é bom mas eu conversava antigo de ser um pouco normal porque não bateu mesmo não há 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 química entre nós os dois não importa não importa não importa quando o sangue não bate também tem mulheres que adoram ser amigadas já percebesse eu estou tem casos tem casos de mulheres tem casos de mulheres que não tem casos de mulheres que não que eu posso tentar ficar grávida com ele e ele não conseguir me engravidar porque simplesmente o nosso sangue não bate e eu e ficar com o primeiro homem que me aparece e eu ficar grávida exatamente tem outras mulheres que até emagrecem emagrecem eu posso falar porque eu já tive prova eu tive uma amiga que quando se envolveu com um certo homem que era namorado na altura ela ficava magra emagrecer mesmo tipo é quando o sangue não bate pergunta a eles é quando o sangue você sabe nunca adotaste aquele tipo de pergunta de ei estás chupada estás magra o que que se passa mesmo é esse tipo de situação o sangue quando não combina tu emagreces é isso é louco é isso é louco pessoal é isso tudo para tu podcast é uma pergunta já tipo um pouco por quando é que trairia hoje tu namorada é já me perguntaram é sábado passado é sério é não sabes 20 milhões 20 milhões de dólares estás a descifrar de qualquer maneira vou lhe procurar para ele ser meu baby de novo não mas é de descifrar sem consultar acho que eu sou de uma cena não 20 milhões nada vou lhe poupar sou de independência então não me vejo atrair esse jovem porque não estou a ver homem que se compara a ele agora gosto de verdade acredita isso Guilherme cada um com suas funções mas é de verdade é de verdade de verdade eu ainda não consigo ver estás a perceber ele foi a primeira coisa que eu vi e gostei e ainda não consigo ver outros que podem vir e passar isso acontece eu sou o membro dessa cena eu acho estava a estudar por quanto trairias a tua namorada olha vou te explicar uma coisa eu posso ser pedra dos sonhos de muitos gajos mas meu homem dos sonhos é então enquanto ele for me dar aqui tem muito amor aqui tem muito amor me traindo ou não a gente conversou se caso azer de novo eu não perdoo mas de verdade é a pessoa que eu escolhi enfim xera xera está forte amor está noé é amor é querer escolher quem tem que estar ok eu tenho a última pergunta para você sobre homens também é meio similar a última do ficha na vossa opinião homem não perdoa traição por causa do julgamento da sociedade ou porque não quer trair não quer perdoar por causa do julgamento a tt a tt a tt a tt a tt não é por não é só por causa do julgamento como é que posso dizer é o que vamos dizer que 90% pode sim ser por causa do julgamento mas não é só por causa disso não é só por causa disso perdoaste porque é um corno é um corno corno porque você tem que saber o que que levou a mulher a trair se calhar você me traiu por enquanto eu estou tentando ser o melhor mas porque como você tem que saber a Alina já respondeu que há mulheres que são ambiciosas demais quanto a isso já responderam se eu for atrair meu namorado eu estou atraindo com planos vai então enquanto eu não tiver esses planos na cabeça não tem porquê de trair mor mor cuidado será com planos isso a pergunta foi se seria julgamento pela sociedade ou por opção primeiramente na cabeça do homem isso é socialmente incorreto exatamente 90% 90% é é e se eu fosse homem também não perdoaria porque a mulher ainda traição de mulher é uma traição muito planificada passo a passo a mulher sabe a hora que tu chegas em casa a mulher sabe a hora que tu vais ligar a mulher sabe como te fazer não ligar naquele momento a mulher faz tudo depois de pensar agora tu não serve das mulheres tu tu homem viste uma 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 açaí ali não sei que já nem estás a pensar epá não sei que é por isso que descobrem sempre as mulheres é por isso que as descobertas as descobertas de traição vou te dizer uma coisa são mais de homens do que de mulheres de mulher sim por isso que quando mulher trai é algo que vai te marcar porque o sabor do pecado ela também prova e sabe esconder enquanto você deixa a marca aqui mas é resumindo é isso concordamos que as mulheres estão a trair mais que os homens não 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 falamos de uma boa não 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 eu sinceramente essa pergunta não vou te responder porque eu não estou no game já exatamente essa pergunta eu ia te dizer se ou não se eu estivesse no game eu estou fora do game não estou no game então eu não sei quem está traindo mais que quem eu estou na minha casa game é um game game é um game nós estamos atualizadas nós estamos atualizadas amigas amigas que amigas não sei o que mas vocês as três não estão não estão ah mentira você tem bradas do que é é é agora é um game ládia 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 não nos viaja aqui amigas espera eu não tenho amigas bro acho que que saem comigo já conhece não posso ter bradas não entreguei ninguém mas como a cena a mulher está maniga unida essas três não se conheceu mas todos os postos de vista já estavam as mesmas ela tem uma maneira diferente de pensar ela tem uma maneira diferente ela também mas agora eu fiz propósito de chamar três pessoas diferentes que não se conhecem casaram mas as mulheres são unidas e é pessoal esse foi o YouTube para o teu podcast um episódio especial onde falamos um pouco da infidelidade estivemos com Aline ela é que é modelo e também modelo não, não, não é filóso é modelo é modelo e é consultora de moda doutora não esquece tá caminho também doutora e empresária eu também falou deixa o meu lado mulher assim já são bravas já são bravas empoderamento 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 eu vou falar aqui para não dizerem que eu falei em off quando ela chegou quer dizer quando eu cheguei eu vi que ela chegou primeiro que eu né no caso pronto não tive muito tipo ok uma primeira impressão não tive não tive quando ela chegou tive a impressão de uma pessoa muito como é que eu posso dizer não, não vou dizer diferente porque também estaria aqui a tapar só com a peneira não quero te ofender cheguei quando ela chegou eu cheguei tipo uma moça pronto uma menina exatamente mas que se faz tá já pra saber mas como Aline se faz Aline é Bruno não me faz vocês sabem eu não me faço na rua tem que se fazer sim pra não aproximarem muito exatamente então foi a primeira impressão que eu tive então aquilo que eu estava já disse é que no fim depois todas nós entrámos cada uma começou a mostrar o que é com as ideias que são agora se nossas ideias não me batessem aí também seria muito estranho aqui queríamos ficar com mas já acontece acontece eu a primeira impressão aliás nem tive nenhuma primeira impressão porque eu estava mesmo já preocupada tem uma cena que vim no insta que o Guizel disse uma vez vocês homens que estão sempre a dizer ah porque essa gaja bandida essa gaja não sei o que a maioria das vezes os homens vão procurar gajas de classe A gajas que estão acostumadas a curtir pop bottles não sei o que não sei o que um gajo vai ter conhece 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 aí fica 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 depois de um time hey bro aquela gaja ali é oh whatever whatever mas exatamente então queria saber o seu ponto de vista nisso eu só tenho uma questão aí mas tu não esperas casar com alguém conheceste uma coconut ponto número 2 o que que te faz pensar que a classe A porque está no VIP do ópio a tomar o que de champanhe moe é isso é que está vai em casa para saber se essa pessoa quando sair do VIP vai para casa ou vai para onde e vai como para casa atenção as mulheres estão com fome essas meninas estão com fome há muita fome há muita fome é verdade há muita fome há tanta fome que elas estão muito desesperadas às vezes é fome desnecessária há muita fome eu tenho tinha conhecidas porque essas pessoas eu não quero que estejam a fazer parte da minha vida conhecidas que ouve não tem nada não tem cama para dormir mas vai te pedir emprestado uma prótese vai te pedir você você que não sabe de nada né a dele ver ali com uma prótese com um iphone não sei o que e vai pensar que ela é classe A o que que faz pensar que ela é classe A exatamente o que faz pensar que ela é classe A como você consegue estar a beber mocha no enquanto não tem cama eu que eu também você consegue estar a beber mocha no enquanto na tua casa não tem nem o que comer energia está no 2 está no 2 não tem nem energia não tem energia não tem energia não conseguem vai fam temos que fechar também te vemos com a doutora Lídia que é médica mas o que o que mais faz eu vendo frangos vendo ananás está empresária o melhor podcast do país aproveita para vender o país ou nesse caso o frango o frango exatamente frango ananás se precisarem não sei como é que vai ser mas é isso mesmo vamos deixar teu insta vamos deixar teu insta muito prrrrrrr Cláudia Cláudia é uma cantora é muito talentosa queres fechar com a capela pode ser qual é a cena mas se tiver chama isso não só 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 mostrar tua voz ok tá bem eu vou eu já esqueci meu negócio por quê é isso qual é o teu business vocês vendo cabelos e faço consultorias de moda então para pararem de vestir essas coisas bregas pararem de vestir essas coisas feias liguem para mim que as consultorias agora estão em promoção eu vou te ver então vestir cenas feias e a vestir bem quem com pouco dinheiro não com coisas da baixa vamos vestir bem é malo vestir coisas da baixa vestem malo o problema tu compra umas cenas off na baixa tu pode comprar cenas na baixa e ninguém saber que compraste na baixa mas não é mal comprar na baixa não é mal é por isso que eu estou a dizer tu podes comprar coisas na baixa e ninguém perceber que tu compraste essa cena na baixa porque tu te vestiste bem como deve ser você deve ser bem porque até eu vou à baixa quem vos disse que não vou mas pode só pintar na baixa aos pamanini não sei o que mas você tem que saber vestir eu sou a Cláudia James e eu vou deixar uma capela aqui para me conhecer vou cantar uma música chamada This is Love que ainda vou lançar brevemente é assim ontem queria saber depois porque que haja já assim sabendo que não me deixa feliz baby not everybody deserves the sacrifice quando eu olho para o espelho eu já não vejo o meu reflexo eu não sei o que eu estou a sentir será que te ensinaram assim eu só quero entender o que eu estou a sentir por favor por favor diga pra mim se amor dói assim this is love this is love me que eu não sei o que eu estou a ter eu não sei o que eu estou a ter